Ei meu mano, Kavizica, avisa pra geral que eu tô chegando, hein Rodou o fio do Youtube na voz Tomando Red Bull pra destravar Eu mesmo, hein, Kavizica Naquele pique mesmo, o Niki sei o que nunca falha Rio de Janeiro, Recife, na segunda divisão do prega chegou, hein Niki Eu tava dentro do carro fumado, um baseado, um corvido, tudo fumei E a novinha do lado naquele ritmo louco, ela acabou me amar Aí já viu, né, meu mano, Kavizica? Eram a fumaça subindo, e a novinha sentando Eram a fumaça subindo, e a novinha sentando Sentando, 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 sentando E rebolando Era a fumaça subindo, e as novinhas sentando Era a fumaça subindo, e as novinhas sentando Sentando, 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 sentando Sentando e rebalhado Caralho, RG no beat não sou mais um Rodolfi no YouTube que é o Vizica Eu tava dentro do carro fumando Um baseado com vidro todo fome E a novinha do lado naquele ritmo Louco, ela acabou me amando Aí já viu, meu mano, que é o Vizica Era a fumaça subindo, e as novinhas sentando Era a fumaça subindo, e as novinhas sentando Sentando, 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 sentando Sentando e rebalhado Era a fumaça subindo, e as novinhas sentando Era a fumaça subindo, e as novinhas sentando Sentando, 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 sentando Sentando e rebalhado Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma